Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidão só pra avisar vocês que tá rolando um sorteio de 4 enxames de Urussu Amarela Pessoal, enxame com 3 módulos, incrível, no ponto de divisão pra você E vai junto também uma bicicleta, aro 29, freio a disco, totalmente equipada pra você que gosta de um exercício físico Igor, mas eu não quero esses prêmios se eu ganhar, o que eu faço? Aí você vai ganhar 3 mil reais na conta E o melhor de tudo, se você comprar os seus bilhetes e nesses bilhetes vir o número 4444 Você vai ganhar um enxame de Urussu Amarela mais um enxame de Mirim Ou 500 reais na sua conta Mas lembrando que esse bilhete premiado só tá valendo esses prêmios até a 9 horas Então se você comprar depois de 9 horas, aí vai tá valendo 200 reais Tá bom? Além do bilhete 4444, também temos o 3333 que tá valendo um enxame de Jatai ou 200 reais na conta Ok pessoal? Então você tem que ser rápido e como é que eu faço então? Você vai clicar no link que tá fixado no primeiro comentário desse vídeo, logo aqui abaixo Ok? Clicou? Vai lá, você escolhe a quantidade de números que você quer Cada número custa 1 real, 1 real só e já tá acabando, nós já passamos de 50% Então vai sair o bilhete muito rápido Corre então, clica no link, entra no site, escolhe a quantidade de número, reserva, paga E aí você vai tá concorrendo a bicicleta e você achar também o bilhete premiado Você vai levar aí ó, tudo junto ao mesmo tempo Bacana? No mais um grande abraço e eu tô dando recado lá no meu Instagram Só me seguir lá no Instagram, arroba vidasabelhas Que você vai saber o dia, a hora que vai acontecer o sorteio Bacana? Um grande abraço e corre, corre, corre! Bacana? Um grande abraço e corre, corre!